Eu acho que a competição vai assim até o final, a gente tem visto aí equipes que já estavam cogitadas a queda, se recuperaram, Mogi, Macaé, estão aí firmes aí na briga pelo G4 também. Então, eu acho que vai se manter isso até o final. Eu acho que o mais importante é a gente manter o nosso foco, independente das circunstâncias e dificuldades que vão existir dentro da competição, é manter o nosso foco para que a gente se mantenha no G4 e o objetivo principal seja alcançado. Gladyssoni, talvez pela primeira vez na competição, não o time, mas o elenco vai ser testado em virtude das três ausências. E, indiretamente, elas afetam diretamente você, porque você está em uma posição ali que talvez você não tenha o G3 e deve haver uma improvisação por aquele lado, porque não há substituto de origem. E o homem imediatamente à frente de você, um pouquinho mais para a direita, o Thyssen, redobra não a responsabilidade, mas a sua carga no sentido de ter que administrar, auxiliar quem for entrar e que não está no mesmo ritmo que vocês estavam. Primeiramente, a confiança de quem vai entrar é total. Acho que o grupo é muito forte, tem demonstrado isso nos treinamentos e quem tem entrado também tem correspondido à altura e, posteriormente, é claro que vai ter que ter uma atenção redobrada, porque são jogadores que ainda não estrearam, de repente pode vir uma improvisação ali do meu lado, então a atenção, a conversa vai ter que estar sempre no mais alto nível para que a gente continue fazendo boas partidas aí defensivamente. É mais um time mineiro que o Botafogo enfrenta, né? E toda vez que tem, você estava jogando no Vila Nova, o Campeonato Mineiro, então conhece um pouquinho das equipes, as características, principalmente o Tom Benz, que apesar de ter mudado bastante o elenco para essa Série C, o treinador ainda continua o mesmo, enfim, você consegue falar um pouquinho das características, esse provável Tom Benz, que vai vir aqui em Ribeirão Preto, embalado por ter conquistado uma vitória no último final de semana? Bom, é, a Tom Benz é um time muito forte, é um time, todo ano monta equipe forte, sempre briga para classificar no Campeonato Mineiro, a Série C também está sempre por ali, então é um adversário duro, difícil de ser batido, é um adversário que talvez seja um dos adversários com mais experiência que nós vamos enfrentar agora, com jogadores mais rodados, então a gente requer uma atenção especial, não vamos fugir do nosso propósito de jogo, mas respeitar sim o adversário, mas espero que a gente possa estar numa tarde inspirada aí e fazer nossos três pontos, que é o grande objetivo nosso hoje. Junto com a conquista vem a responsabilidade, vocês trabalharam muito duro para conquistarem duas marcas importantes, o 100% de aproveitamento em casa e o fato de não ter tomado gols ainda também em casa, vocês conquistaram isso, e como brinde vem a responsabilidade de tentar manter isso o máximo possível, vocês levam isso para dentro de campo nesse jogo contra o Tomêncio? É, a gente entra com o pensamento único e exclusivo de ganhar os jogos, né, é claro que a gente passando sem tomar gols já é uma marca importante para que a gente fique mais perto da vitória, e é claro que a responsabilidade vai aumentando jogo após jogo, porque estamos sendo bem estudados, a gente percebe isso dentro do campo, estamos ali na primeira colocação e todo mundo quer tirar ponto, mas sempre salientando de que os pés sempre no chão, que isso não é conquista nenhuma, a gente trabalha para isso, a gente quer isso, mas manter isso vai ser o mais difícil a partir de agora, e espero que o grupo continue forte para que a gente mantenha o nosso foco dentro do G4, que aí o objetivo da classificação também vai estar mais próximo. Só mais uma coisa para encerrar, Glazestone, eu queria falar do quesito liderança, né, que isso tem chamado a atenção, porque o Rodrigo não tem colocado a braçadeira de capitão em um só jogador, ele tem feito um rodízio, foi com você, foi com o Vitinho na última rodada, ele deve ter escolhido o Vitinho até por conta de estar na cidade, ele tem tomado esse cuidado, apesar de ter jogadores experientes e todos têm aí uma liderança dentro de campo. Mas você acha salutar esse rodízio da braçadeira, ou a braçadeira dentro de campo não importa, importa a experiência de cada jogador ali que tem na sua bagagem, que tem no seu currículo, essa liderança dentro de campo? É bom que aí distribui mais responsabilidades, né? Eu, por mim, não faço questão, acho que eu sei exercer bem a minha liderança, a minha experiência que obtive no futebol, independe, eu acho muito que independe muito da faixa de capitão ou não. O trabalho vai ser continuamente feito, como tem um feito, junto com os jovens, junto com os outros jogadores, e também dividindo essa responsabilidade aí com o Edno, com o Moraes, o próprio Vitinho, que já está há mais tempo no clube. Eu acho que isso é sadio, o Rodrigo tem feito esse rodízio e eu acho que tem dado frutos, porque a responsabilidade tem sido igualmente dividida. E aí Tchau!